E ae galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, falei que eu vou produzir vídeo constantemente E vambora, vou ali na farmacinha, porém eu vou reto, né, pra andar um pouquinho mais aí Sabadão, como que tá o tempo? Tá uma maravilha, olha aí Ah, o tempo tá bem aberto hoje, né, não tá nublado Tá ventando bastante, saí pra andar agora de manhã de moto Coniço, ó, saí pra dar um rolê com a minha filha E vambora ali agora, né, buscar um vinagre Ah, e depois do almoço, ah, fui buscar uma mandioca também Hoje vamos comer mandioca cozida, né A André vai assar uma carninha lá Aquela churrasqueira elétrica, né, que põe dentro de casa mesmo, pra não fazer fumaça E vai cozinhar mandioca também É gostoso, hein, bom lembrar um pouquinho o sabor aí do Brasil, né Às vezes nós estamos aí, quando eu morava aí E coisas como, por exemplo, laranja, abacaxi, melancia Ah, o que mais? Caldo de cana Caldo de cana também, senti falta Água de coco Então, coisinhas simples, né Sabe você pegar laranja, se espremer, fazer um suco Aqui as laranjas, aqui tem a casca grossa e é muito cara Então você é difícil conseguir produzir Dá pra fazer, né, um suco de laranja natural Porém, requer muita laranja E acaba se tornando muito caro Sai mais barato comprar um suco artificial mesmo E menos trabalhoso Que não tem também como espremer, né A casca da laranja é bem grossa aqui do Japão É diferente, né, igual a laranja aí do Brasil Então essas coisinhas simples A mandioca também, né, tem alguns brasileiros que plantam aqui E aí uma vez no ano, quando chega a século assim do verão Que é quando começa, tem as vendas, né Dessa vez o rapaz lá que nós compramos Ele começou a vender mais tarde Porque o verão já está quase sim encerrando, né E ele começou a vender E é bom Comer de vez em quando a mandioquinha Eu fiquei esses dias pensando, né Falei, cara, se eu for no Brasil Eu quero comprar uma caixa de laranja Que é, como eu falei, né Quem vê vai achar que eu tenho algum comércio Mas, cara, quero tomar suco de laranja todos os dias Quero comprar melancia Comer melancia E chupar melancia, né Sabe aquelas grandes mesmo assim Põe na geladeira, corta põe na geladeira Porque depois que vem pro Japão Essas coisas é difícil Não dá pra você comprar uma melancia assim pra comer à vontade, né Konichiwa Não dá pra você ir lá comprar laranja assim pra chupar laranja à vontade É diferente do Brasil, né Nós temos aí fruta em abundância E são coisas que muitas vezes não damos valor, né E aí quando chega aqui Aí vai falar Poxa, sinto saudade disso Sinto saudade daquilo Mas pra quem vem e vai voltar logo É fácil, né Igual aí o que vem Família E pra voltar agora é sem expectativa, né De voltar, assim digo, pra morar, né Posso voltar pra fazer algum investimento Deixar aí alguma coisa E depois vim de novo Ir ao Brasil a passeio Lógico Lógico que um dia eu vou ter que voltar Porém Não está nos planos agora Agora são Deixa eu ver aqui Deixa eu ver que hora que é O sol está tão quente Dez e meia da manhã O sol está ardidinho já, hein Esse relógio está errado, pô Agora Não dá pra ver aqui na tela do celular É que não dá Ui Deixa eu pular pra cá Se eu não me engano Agora deve ser umas onze e meia Esse relógio aqui está Está atrasado da hora Sustei o tiozinho buzinando ali pra mim Deixa eu colocar a máscara Fui andar lá no farol de Omaisaki E o governo mandou fechar todos os estacionamentos lá Todo lugar que dá pra parar a carro Está tudo fechado Não tinha nenhum surfista Eu achei estranho, cara E aí também não dava pra parar a moto Nós paramos rapidinho Só pra ir lá no banheiro Voltando E você chega nos lugares Onde tem estacionamento Tem as cordas e os cavaletes lá Pra ninguém entrar Vou parar aqui Porque está sol E já fechou lá o sinal Cara, está ruim, velho Aí eu estava querendo ir lá na praia Também já fechou a praia Não vai dar Aproveitar que hoje assim Não está tão quente Levar o meu filho lá pra brincar um pouquinho E vamos ver se tem algum espaço público Que dê pra ir a algum parque Que dê pra levar ele pra brincar hoje E amanhã Aqui tem também sombra Então estamos desse jeito aqui Nunca tinha visto uma perua Golf A gente só vê aquele mais esportivo E existe aí a perua É, o solzinho parece que não Olha aí, mas queima o bracinho Já estou ficando meio Com o braço ardido Meio vermelho Eu fico muito tempo na sombra Fica a maior parte do meu tempo Dentro de casa Ou dentro do trabalho E eu estava indo pro serviço Como falei pra vocês Estava indo de moto Então ia rapidinho Volta rapidinho E olha aí a força do vento Ah, o cachorrinho com a cabeça pra fora Tá vendo lá Eu esqueci como chama esse negócio aí Essas de propaganda aí Tá vendo Eu esqueci o nome disso aí agora Você viu a força do vento Vambora Eu vou aqui na farmácia Comprar vinagre E eu acho que eu esqueci Qual que era o vinagre Que eu tinha que comprar, hein Bom, chegando ali Eu ligo pro Padriele O que é isso aí, Davi? Isso aí é Tacoyá Tacoyá que é É polvo Eles fazem umas bolinhas de polvo Ou é lula Eu não lembro E aí tipo recheia com chocolate Essas coisas Sabe Recheia não, né Tipo você faz fundir Tipo fundir Ou você come Aí tem ali empanado de outro jeito Ou você come Mais natural mesmo Só com uma massinha Acho que de trigo Eu nunca comi, né Ah, eu não gosto Eu acho Sei lá Lá no serviço tem, entendeu Já comi lá Não gostei Não é que eu não gostei É assim É meio sem graça, né Não tem gosto de nada E aí eu não cabo Não comendo, né Bom, só dando uma voltinha Aqui mesmo Vambora Partiu aí Vou lá comprar Aí lá não pode Não pode Filmar lá dentro Obrigado pra quem assistiu Forte abraço Davi no Japão Fui Fui Fui